Uma bola de recheio de óleo Minha mão já tá toda cagada, já tô toda cagada de óleo Ah não, menta não, velho Oi, Gordas, tudo bem com vocês? A Ana está ligando de novo aqui no canal, a VTube E hoje eu vim aqui com ela, porque a gente vai fazer o quê? Comprei, vai Então, como eu sou BR, né, eu só conheço o óleo normal Todo mundo conhece a bolacha óleca, super famosa, super gostosa Aí a Ana falou assim, você já ouviu falar de umas óleas diferentes, que tem aqui os sabores tal, tal, tal E eu falei, não bebeu, não sei Precisamos experimentar sim, não tenho noção do gosto E se eu não gostar, eu vou ser sincera, porque não gostei do outro lado Se eu não gostar, eu vou ser sincera, tá bom, óleo? Ótimo, eu não gostei do outro lado, então de óleo, eu boto assim, é ótimo Então eu falei, a gente vai me mandar uma banheira de um banheiro Ah, é muito bom É muito criativo com óleo, é porque eu não come óleo na banheira, não é? Não, eu como óleo no banheiro, você não come? Bem louco Com favores diferentes, americano? Ó, a gente tem esse daqui de s'mores, você sabe o que é s'mores? Não Esse daqui é quando você come chocolate com machimelo e biscoito Aí meio que você assa ele e tal, faz uma fogueirinha Ah, sério? E eles criaram esse sabor Tá, mas vamos sentar, porque aí a gente come Tem que sentar, você senta aí Fica à vontade e prova esse óleozinho aqui Que vai ser o primeiro, aí você me fala É muito caro? Ah, 2,98 Vai ser barato Esse daqui é um pacotinho pequenininho, porque ele é edição limitada Aqui é branco e aqui do outro lado é preto Então é uma mistura de chocolate com machimelo e biscoito Depois de um pé, depois se come Gente, tem um cheirinho de assado Tem um cheirinho de café com leite, sei lá É, tem um cheirinho de café com leite, sei lá É verdade É verdade É verdade, eu sei o que eu tô falando É verdade, é com limão Que viagem é essa, velho? Esse daqui é o normal Assim, meio que normal Ele é quase normal Mas aí ele fala Ai, eu vou ser normal, não vou ser normal Não vou ser normal Indeciso, tipo eu na vida Exatamente Daí, ó, eles resolveram colocar o chocolate preto, o biscoito preto com biscoito branco e o recheio branco no meio Vai saber, né? Além disso, gente, ele tem o recheio em dobro Não, é só o recheio normal Gente! É recheio, tipo, em dobro Daí ele sai pra fora e eu peguei o mais feio Olha isso Acho que eu vou ficar confunda com isso aqui É tipo isso, olha Preto, branco, recheio em dobro Eu também vou provar, porque eu não vou porquê que aviso, mas eu não acho justo isso Bem, não Não acho Então Então Depois a gente vai fazer milk shake com isso daqui Porque tem muito óleo, não acho justo, tá? Aí eu acho que eu vou ver Eu gosto mais da tartarote Comparando com isso, eu gosto mais da tartarote Porque eu gostei mais da bordinha de chocolate Não é Esse daqui é super normal Super mega, hiper normal É só porque ele é mais coloridinho mesmo Quem ama o Red Velvet? Hum Esse aqui é o que eu mais coloco para experimentar Sabe porquê? Hum Porque eu gosto daqueles macarrões, sabe? Sim, sim, sim De Red Velvet É muito, muito bom Tem cupcake de Red Velvet que é muito gostoso Ah, mas do que é feito o Red Velvet? Então Gente, coloca aqui nos comentários se vocês saberem Eu gosto do tipo do vermelho, né? Sei lá Sei lá Eu gosto muito Esse daqui, pelo menos o recheio dele É de cream cheese Que é creme de queijo, a gente poderia falar Gente, é tipo um bão de balastro É tipo um cheesecake, né? É um cheesecake Aí a gente Eu gosto dos dólares aqui, gente Porque a tampinha é em cima, cara Olha, é super prático É super prático Que depois é o maior bão de guarda Que eu já vai achar que esse vídeo é merchan Ah, é muito prático Ah, é muito prático Por enquanto não é Ele é vermelhinho, ó Tá vendo? Ele tem tipo uma cor bonina Assim E aí por dentro dele tem um recheio branco Que eu acho que é o recheio normal Cheirou? Cheirou? Cheira meio de morango, sei lá Ah, cheira morango mesmo, ó Olha o recheio, gente Tem alguém que gosta de molhar ele no leite também? Eu tô louca Leite Coloca o garfo aqui no meio, ó Gente, o garfo aqui E ó, molha no leite, ela não molha o dedo Dica pra você aí, ó Gostei Não tem gosto de o que? Eu gostei mais que a tradicional Porque a tradicional é muito joativa Você pode arrumar as três que eu não quero mais Parece que tá mordendo um bolo de red velvet Parece que tá mordendo um bolo Tem um gosto muito direto assim Tem bem gosto de red velvet Se você gosta de cupcake de red velvet Você vai gostar desse aqui Mas hoje é um gosto suave Tipo, não é joativo Super curtido Agora é uma pauta aqui Agora é uma pauta, deixa ela comer A gente tem uma aqui agora Que eu não sou fã, gente Eu não gosto de coisa de menta Não vou gostar Não gosto de coisa de menta Minha mãe não gosto Assim, chupa o chiclete Só pra tirar o bafo Só pra tirar o bafo real Real Ah tá com bafo? Ah, tem chocolate de menta Uh, tenho só Só uma escala Tem que ter um dos frutos, uma melancia É Não gosto de coisa de menta Ainda mais óleo Gente, óleo Tipo, coisa de chocolate com menta Nossa, bem verde Gente, você não gosta disso? Vocês gostam disso? Nossa, e muito cheiro de menta Tem, sentiu? Gente, é muito cheiro É chocolate de menta Miga, eu vou deixar você comer sozinha Eu vou até sentar mais Eu vou engolir, menta É aqui que vocês vão ver Não faz mal? Não faz mal engolir menta, não? Engolindo pasta de dentes, sabe? É, eu tô engolindo pasta Dá a impressão que você tá engolindo pasta de dentes É, eu tô engolindo pasta de dentes Eu tô engolindo chiclete de menta Esse aqui eu vou deixar ela provar sozinha Naquela, né? Eu estou sentindo uma treta Boa amiga, hein? Aí ela vira, não, eu gosto de sal Muito bom Muito bom Adorei Delícia Agora vamos manchar a calça dela, né? Tá linda Linda, linda Que linda, linda Tá linda Olha gente, o recheio verde Péssimo Olha assim, eu não sei de onde você acha que você deve ter fumado alguma coisa no dia de criar essa bolacha Porque realmente não foi uma ideia muito legal Não foi, não foi muito legal Vamos trocar por um morango, tá? Vamos substituir esse sabor de menta, tá bom? Não gostei Agora, pra melhorar um pouquinho o gosto Tcharam Tcharam De bolo? De bolo de aniversário É o meu pretilete Jura? É o meu pretilete Adoro real Mas tem gosto mesmo diferente? Tem, tem gosto de bolo de aniversário Não, nada a ver, irmão Aí pelas garras não querem engordar, eu acho que come uma bolachinha menor, né? Às vezes engorda mesmo É, mas que isso Oh, branquinho Porque eu adoro óleo branquinho E ele por dentro, olha que bonitinho Nossa, parece um monte de confete, sabe? Olha, ele é super unicórnio Ele é um monte de unicórnio Ele é um monte de unicórnio, olha Ele é um monte de unicórnio Ele é um monte de unicórnio, olha Ele é um monte de unicórnio, olha Ele é um monte de unicórnio, olha Que criativa ela Nossa, que bosta Adorei Tô vendo Parece que ele tem tipo uns granulados por dentro Esse é o Miguel, vai Esse aqui eu vou comer sozinha Ah, esse ela come Atenta, ela deixa pra mim Ele é muito bom Nossa Ele é muito bom Você vai ver que ele faz isso? Hum, não sei Nunca vi isso no Brasil Me contem gente, vocês já viram ele por aí Porque esse daqui, sério É o melhor Esse daqui O milkshake dele Melhor que o normal Melhor que o normal, muito melhor Tem esse e o tibinambara O tibinambara eu não trouxe Que eu já mostrei pra vocês Eu fiz um milkshake tibinambara com ele aqui Então vou deixar por aqui, tá? O tibinambara é uma delizinha doendo, né? O manteiga é muito doendo É uma delizinha fluente aqui Ah, esse eu vou gostar Tem o de limão Que foi que eu comecei lá Deve ser parecido com o que é É, o de limão eu gosto muito Eu acho que eu vou gostar Fiquei nerviciada em bolacha de limão Aquela que eu te falei Não é gostoso, né? Vocês também gostam Porque não é muito forte Não é muito azedo, sabe? Tipo limão Não é, não é E eu achei legal Que eles fizeram com a bolacha branca Então ficou muito mais gostoso Do que com a bolacha preta Sei lá, só acha Eu acho que a bolacha preta fica muito forte Bolachinha branca, recheio Meio amarelado de limão A galera vai ver esse vídeo Vai começar a ficar com fome Pra crescer ponto de compra isso aqui É, de qualquer lugar Compre, é, qualquer lugar A gente passa a vontade Viver o Mickey Você compra óleo e leva pra casa Como que eu falava quando a pessoa Era muita coisa embora Tipo, contrabando, né? Contrabando Outro faz um contrabando de óleo Outro faz um contrabando de óleo Chega aí, você vende na escola Ganha maior grana, cara Investe Meu favorita Sem dúvidas Foi a que eu mais gostei Como? Recomenda Vamos fazer uma coisa muito louca? Vamos? Vamos abrir vários óleos Fazer uma bola de óleo Achei que fica muito bom, cara Eu não tenho chão Eu vou comer Ó Começa a abrir aí Como arranca? Tipo, abri Aquelas Abri o óleo, tirei o recheio E olha no que deu Então, minha gente Comi moeba Comi reto de óleo Mega bola Você vai precisar de muito óleo Lenta Melhor que o negrisco Aquelas, né? Por causa da polêmica Melhor que o negrisco Uma bola de recheio de óleo Fica grande essa bola aqui Qual que a gente não gostou? Ah, não Menta não, velho Ela vai por menta Ela tá boa Tem um recheio aqui, ó Juntei Então, olha só Que coloridinho Olha, minha irmã Como eu vou comer isso? Então, miga Eu tava pensando Você acha que a gente colocar ela no micro-ondas E ver o que que dá? Só a cor de pó Comer depois disso? Não sei se ela explode Isso é uma legal Acho que ela vai virar tipo uma sopa de óleo Acho que ela vai virar tipo uma sopa de óleo Acho que ela vai comer assim o que eu não Sim Aí a gente coloca num pratinho Vê o que que dá Vamos? Vamos Muito retardada A galera tá toda ali na sala Ah, mas você vai comer também? Bola Micro-ondas Ah, tudo bem A gente tem umas tortinhas aqui A gente tira as tortinhas Uma casa compartilhada, gente Uma casa compartilhada É assim Vai, vai, pé Juntos Eu sou baixinha Eu não consigo ficar aqui olhando, gente Vocês repararam que só o de menta que agarrou? Por que? Por que será? A gente tá derretendo Queria que explodisse o micro-ondas É muito mais legal Onde? 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 Só porque ele é burro Ele vai comer Porque você foi otário Você vai comer Vai comer nossa bola de Oreo Gente, esse é o Vilhena Ele que faz todas as artes aqui Da casa Ele que dá problema pra nós Vai Não dá merda nenhuma Só o prato que ficou quente Ae Óleo Parabéns, você é indestrutível Isso é um bicho ao mesmo, é doido Olha, é uma bola de Oreo Luz, ahh, pra você provável Ta muito quente Não, vai nada Tá tudo meio lábio. Vai, põe a boca aqui. Por que não tem que colocar a boca aqui? Porque você foi o escolhido. Tá quente muito, muito, muito. Tem menta nesse óleo aí. Oh, o paladar é bom. Fala qual o gosto que você tá vendo. Você tá vendo é óleo. Vamos tentar. Se você cuspir dó, acerta o teto, por favor. Se você cuspir dó, acerta o teto. É bom, é bom. Eu disse agora, graças a Deus. Gostou? Muito bom. Parece tipo um bolo, comenta. Com muito bom. Isso aí, gente. Então, o vídeo de hoje foi isso. É uma receita, entendeu? Muito sofisticada. Passa, em casa, pegue então os recheios dos óleos. Deixa seu like aqui embaixo pra você curtir o vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreve. Se inscreve no canal também, que o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau, é nóis. Tchau, tchau.